A noite foi de destaque para elas na Câmara de Vereadores com a abertura da primeira semana municipal de conscientização dos direitos das mulheres A sessão especial foi presidida pela vereadora Renata Narciso, auxiliada pelas vereadoras Célia Filha do Eloy e Dulce Amaral As parlamentares ressaltaram a necessidade de mais políticas públicas para as mulheres e mais participação feminina na sociedade Já existem algumas políticas no município de Itajaí para a defesa da mulher, porém nós ainda temos que ampliar muito E a sessão de hoje é uma sessão que vem abrir a semana de conscientização e conscientizar ainda mais a sociedade itajaiense da necessidade e do respeito da mulher na sociedade Nós deveríamos ter mais mulheres, não só na Câmara, mas no poder público, na rua, brigando pelos seus direitos A mulher se empoderar dos seus direitos e ocupando mais espaços públicos, sair da sua residência, ir para a rua, brigar pelos seus direitos A sessão especial contou com a participação de autoridades e ativistas pelos direitos das mulheres A defensora pública do Estado de Santa Catarina, Juliana Braidotti Rodrigues, falou sobre os direitos das mulheres A defensoria pública, representada por mim na data de hoje, vem trazer a importância desse evento pela questão da conscientização da população acerca dos direitos da mulher Porque não basta apenas a previsão em lei de direitos das mulheres, o importante é a conscientização de toda a população, até mesmo das próprias mulheres de seus direitos Para que a legislação em vigor seja vigente e a conscientização de direitos, inclusive é uma forma de acesso à justiça à população Então é essa mensagem que hoje eu procuro trazer aqui nessa sessão solene de abertura dessa semana tão especial A semana municipal de conscientização dos direitos das mulheres foi instituída pela Lei nº 6.937 de 2018 Proposta pelo vereador Marcelo Werner do PCdoB O objetivo é ampliar e divulgar as conquistas das mulheres em diversas áreas, romper os preconceitos e combater a violência contra as mulheres Que possamos, a várias mãos, inclusive nós, homens, discutir esse tema que ainda é algo que prejudica e deixa a gente muito sensibilizado Que Itajaí é uma das cidades que mais tem violência contra a mulher Então precisamos enfrentar e buscar uma solução com políticas efetivas para não reduzir e simplesmente zerar essa estatística em nosso município A sessão especial foi realizada pelo Legislativo Municipal em parceria com a Secretaria de Promoção da Cidadania e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Itajaí Na verdade o Conselho Municipal ele vai estar atuando e participando de todas as ações, tanto da parte da assistência social como na parte da saúde Quanto mais a gente englobar as forças pela luta do direito das mulheres vai ser maior Hoje aqui em especial a gente está fazendo a abertura dessa semana, o Conselho junto com a Câmara Eu penso que as pedras que a gente encontra no caminho elas tem que servir de degrau para a gente subir Nunca para a gente cair e ficar lá embaixo Então eu penso que todas as dificuldades que a gente vem encontrando elas tem que ser vistas de uma outra maneira Eu falo que eu sou meio contra essa vitimização, eu me vejo como vítima, eu não gosto dessa posição Eu acho que a gente tem que usar os obstáculos que vêm para a gente subir A programação completa da primeira semana municipal de conscientização dos direitos das mulheres está no site da Prefeitura de Itajaí